O vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, esteve na região norte do estado para fiscalizar as obras nas rodovias estaduais que dão acesso a BR-163. Junto com ele, também esteve presente o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte. Fávaro explicou as ações que serão feitas em breve em relação à infraestrutura nas MT's. É uma visita de trabalho, uma determinação do governador Pedro Taques para que eu pegasse o secretário da Infraestrutura com adjuntos, os seus fiscais aqui na região e passasse primeiramente nas rodovias aqui do Médio Norte, de Sinop para baixo. Fomos a Cláudia, Tabaporã, União do Sul, Santa Carme, Vera, Feliz Natal, aqui em Sorriso, rapidamente. Aqui nós temos, graças a Deus, rodovias bem estruturadas, com consórcio de produtores, mas precisa de avançar também e vamos avançar. Temos a obra do aeroporto, temos a obra do anel viário e vamos, ainda em Sorriso, lá na região do Morocó, que tem um pleito de recuperação, reconstrução de rodovias, quer dizer, enfim, fazer uma avaliação prévia, preparatória para, aí sim, no dia 12 de junho, agora aqui na região o governador vem para dar ordem de serviço, assinar convênios com prefeituras, com o Embrapa, com os produtores e também com sessão de rodovias e futuros lançamentos de obras através de um novo programa que estamos lançando chamado Pro-Estradas. Em Sorriso, Carlos Fávaro olhou de perto como está atualmente o aeroporto regional de Sorriso. Em relação à estrada, a obra mais esperada é o anel viário da MT-242, que ligará a rodovia estadual à rodovia federal. O governador Pedro Taques esteve semana retrasada no município e afirmou que foram liberados um milhão de reais para o término da construção. A expectativa é que o local seja inaugurado em breve. O anel viário já tem um convênio do estado de MT-242 com a prefeitura de Sorriso. Temos certeza que agora a prefeitura e o prefeito, o vice-prefeito, que é um vereador, vão dar todo o empenho para concluir essa obra. Quem sabe nos próximos meses o governador já vem aqui para inaugurar. Obrigado.